E aí Tá bom Tinha na parada Como agora, tiozão? Caralho, meu Mãe, muito velho Tá dando tudo Parabéns de comércio A dolec deu show A dolec é boa A tarde E eu vou te ver É A dolec é ser vacionado Obis tá fazendo batendo um troco Porque se gostar, tá que tá né Tá bem Peguei lá no bot A dolec É A dolec Canila, né A dolec A dolec Mais um Mais um Que chamele Tem um Tem um Arthur Pereira tá cheio Pereira tá cheio Ó Virando e virando Ó O jogo tá virado Vai ficar na tua cola Mano Bordilha Tá bem Ai que querido Vou te ver Gostei de vencer A dolec Felipe, tá bom Passar ola Certo É Obsess At the meeting Manipeta Muito bravo Ramiro Caras Oi Parazera Cuidado que é só alemães aí Alemã é perigoso A Nidú Ça va? Ça va? Congratulation Eu disse que você era obrigado Eu disse que sua mãe Ele acabou de ver Eu não e nem sabia que o seu parents Fomos atentados Isto que você está rapendo É assim que tem outra história Foi bom É assim que você está rapindo Eu adoro O meu amigo Você pode ter sido um homem E também Olha ele, também. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Não? Não é como você. Tente. Por que você não está competindo? Você é um amigo. Você é um amigo. Você é um amigo. Olha ele. Não, não é só um amigo. Vamos fazer melhor. Você não está sentindo o patrão. Oi, patrão. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Desanimada? Fiz a Espanha, né? Fiz. Gui, eu quero esse detalhe aqui. Gui, onde é que eu vou ficar assim? Estudou comigo. Ela falou. Ela também. Vamos fazer um pouco. Fiz. 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 Tá bom? Posso falar? Fiz. 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 Eu sou o trabalho, eu quero o título de análise de associação, eu quero comunicar comigo para o que eu queria. Eu quero utilizar um clássico, eu quero os clássicos aqui que eu quero para a grande. Tchau, eu estou jimitinho. Tchau. O que é que eu faço para ficar solto? O que é que eu faço para ficar solto? Tem que pegar o Bruno para o Scott nas costas. Não, correu, ontem bati nele, correu, viu, né? Não aguentou. O que é que você vai fazer? Vou fazer isso, mãe? Aí, Gabriel, pensador? Fala comigo, bebê. Tá gostoso aqui, ó. Maravilhoso. Esse ambiente é bom. Esse ambiente é muito bom, tá aí, família. Ó, filma esses dois aqui, ó. Olha o casal. Olha o casal. Parece dois mexicanos. Todos tatuados, ó. Vocês nem parecem brasileiros, nem portugueses, nem... A mistura de tudo. Olha, eu fui fazer um trabalho no Algarve, aí chegou um fotógrafo pra mim, Cúper, Cúper. Não, não, não se parece mesmo. Música Mano, que máquina gostosa. Que máquina tão gostosa quanto o bumbum guloso do Bruno. Mano, é bom demais estar aqui pra mais com o Gui Rito. É o cara que mais me ensinou no mundo do fitness. O cara que realmente me direcionou pra ser um cara que fosse pra mídia, um cara que começasse a comunicar mais, ensinar, motivar e inspirar. Então, com ele é um empreendizado todos os dias. Eu falo, eu vou estar sempre num ambiente aonde eu só lido como pessoas mais inteligentes que eu. Procuro os ambientes que vai fazer você crescer. E esse é o Gui Rito. Então, se eu chegar numa fase financeira muito boa, vou ter o Gabriel, vou ter o Gui Rito, vou ter a Jéssica, tudo do meu lado. Porque ter uma time assim é que nos faz melhor. Aí que estão os valores. É isso. Esse é o tal de investimento que a gente fala. Coloca as suas energias nos lugares certos que as pessoas querem ver você crescer. Você sempre será um cara muito rico. Tá bem. Swat down. Vamos pra lá. É, estamos. Também estou treinando também. Tá treinado? Estou treinando no estilo. Olha lá a foto do meu bloco. É bom ver você, Amara. Como você faz? Você olha só. Não está tentando fazer isso. Olha isso. Você quer ver alguma coisa? Pode? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Eu vou colocar no meu canal, até então não tem nada que ninguém pode fazer. Não tem nada para o Instagram. Eles dizem isso, eles dizem isso. Não diz mais, não diz mais. A rua mais cara que tem em Portugal, em Lisboa pelo menos. É só marca, topo do topo. Louis Vuitton, Gucci, Prada, mano, bagulho é louco. Dior, mano, só marca. Só etiqueta fina. Só de mil euros, mil euros para cima. Estamos a falar só de 10 mil, não. Aqui vai ser 2 mil. Só de 10 mil reais para cima. Meu Deus do céu. Bora lá mostrar para a galera então. Aqui é uma surra. Mas, como só vivemos uma vez na vida. É. Vamos ver o que acontece aqui hoje. Jogador caro. Ave Maria. Os MCs quando estão em Portugal. Os MCs do Brasil vem tudo para cá. Tudo aqui. Está comp Hanım. Está bom. Sei Hallão. Vou bater seu tempo. Muito bom! Eu me tira até agora? Eu nunca eles foram. A gente costuma dizer que temos que trabalhar para usufruir, o vir hoje com a intensidade só temos o hoje, então estar aqui também se sabe bem mais em conta, estar na Europa tem que aproveitar, sempre estamos na Europa aproveitamos um pouco mais e é isso, não olhar para o preço e o que a gente tiver vontade de fazer a gente trabalha e vai buscar. Então eu quero só poder repassar isso para as pessoas porque não se limitem, dinheiro é apenas uma ferramenta para buscar mais e melhores condições tanto para você como a sua família, mas ao mesmo tempo não esqueça de viver, são só bens materiais, não vamos voar nada daqui né, então bora viver mais um pouco, é igual, só que esse é só um pouquinho corvado, é para que seguiste esse. Sim, esse compraste no Brasil, não foi? No Brasil. Eu sigo uma página que vende igual a essa, só que esta comprei aqui no Instagram aqui em Portugal. É mesmo? É uma rapariga que vende aqui. Sim. É top este. É o garimpo, não é? Segues o garimpo, não é? Agora eu não sei de cor, mas... É garimpo? Sim, deve ser, de certeza. Para ti. É sério, não acredito. Tira uma foto. Vai sair do canal do Hoodie Boy. O moço, tudo bom? Tchau. Tchau. Tchau.